Olá pessoas, tudo bem? Dias atrás recebi um e-mail muito carinhoso da Zilda França, me pedindo para ensinar um desses dois modelos de cobre-jarras. O modelo que escolhi foi esse, ele é muito delicado, mas ao mesmo tempo chique. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também. Assim o YouTube vai te mandar tudo o que eu faço por aqui. Faça como a Zilda, deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Será um prazer ensinar o que você quer aprender. A lista de todos os materiais que eu utilizei vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link das minhas redes sociais. Se você fizer algo que eu ensinei por aqui, me marca e usa a hashtag Madá Aprendi Com Você. Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha, passei as duas pernas pela agulha e do outro lado se formou essa argolinha. No lado avesso do tecido, vou dar um pequeno ponto, rente a costura. Passo a agulha por dentro dessa argolinha, dou um pequeno ponto e giro com a linha em volta da agulha duas vezes. Vou jogar a agulha para o lado da frente do tecido. Coloco uma pitanga, quatro pérolas, quatro vermelhas. Puxo tudo para a linha, separo as três últimas vermelhas e deixo a primeira que coloquei livre. Minha linha está saindo desse lado. Eu vou entrar com a agulha do lado contrário dessa primeira pérola vermelha que coloquei. E puxo. Vai formar essa florzinha. Coloco quatro pérolas na agulha. E uma pitanga. Agora, eu vou contar dez pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entre o dez e o onze, eu vou dar um pequeno ponto de cima para baixo. Agora, eu passo minha agulha de cima para baixo apenas na pitanga. Coloco quatro pérolas na agulha e quatro vermelhas. Separo as pérolas vermelhas, deixando a primeira que coloquei livre. Minha linha está saindo desse lado. Vou entrar com ela do lado das pérolas brancas para as pérolas vermelhas. E eu passo apenas na primeira pérola vermelha que coloquei. Puxo. Formo essa florzinha. Quatro pérolas na agulha. E uma pitanga. Conto dez pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dou um ponto entre o dez e o onze de cima para baixo. Passo a minha agulha de cima para baixo apenas na pitanga. E vou repetindo esse mesmo processo. Quatro pérolas, quatro vermelhas. Dou uma volta e passo por dentro apenas da primeira para se formar essa florzinha. Mais quatro pérolas e uma pitanga. Minha linha está acabando. Para isso, vou dar um arremate. Coloquei todo o material necessário na linha e vou contar dez pontos de máquina aqui no paninho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entre o dez e o onze, vou dar um ponto jogando a linha para baixo. No lado avesso do cobre-jarras, eu vou dar um ponto e passar a agulha por dentro dessa argolinha. Agora, vou dar mais um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha duas vezes. E puxar. Vou dar mais um ponto e cortar o excesso de linha. Coloquei minha linha na agulha e ainda no lado avesso, vou dar um ponto. Passar com a agulha por dentro dessa argolinha. Dar mais um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha duas vezes e puxar. Vou jogar a agulha para o lado direito do tecido. Eu passo com a agulha de cima para baixo apenas na pitanga. Coloco quatro pérolas na agulha, quatro vermelhas. Passo a agulha apenas por dentro da primeira pérola vermelha. Entrando do lado das brancas e saindo do lado das vermelhas. E puxo. Coloco quatro pérolas na agulha e uma pitanga. Vou contar dez pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entre o dez e o onze, vou dar um ponto de cima para baixo. Passo minha agulha de cima para baixo apenas na pitanga. E repito todo o processo até o final. Aqui no final tinha pontos a mais. E não tinha como eu emendar essas pérolas com essa. Ficaria franzido. Então, eu desmanchei três pontos atrás. E coloquei um espaço a mais em cada voltinha de pérolas que dei. No lugar de dez, coloquei onze. Agora, vai dar certinho aqui. Então, coloquei todo o material na agulha até a pérola. A pitanga, eu vou utilizar essa. Vou passar de baixo para cima por dentro apenas da pitanga. Puxo. Agora, eu vou jogar minha agulha de cima para baixo. Vou dar um ponto. E passar minha agulha por dentro dessa argolinha. Vou dar mais um ponto. E girar com a linha em volta da agulha duas vezes. Puxo. Só um pontinho mesmo para ficar reforçado. E corto o excesso de linha. No avesso, eu dei um arremato inicial por trás da pitanga. E passei a agulha de cima para baixo por dentro dela. Agora, eu tenho que entrar na agulha em todas essas pérolas. Vou passar minha agulha por dentro de todas essas pérolas. Saindo na primeira branca que tem depois da vermelha. Puxo. Aqui em cima, eu vim utilizando quatro pérolas. Só que aqui embaixo, como eu já passei por dentro de uma, então, eu só vou precisar de três. Coloco três pérolas na agulha, uma pitanga, uma pérola vermelha, mais uma pitanga, uma gotinha e uma pérola pequena. Puxo tudo para a linha. Agora, eu vou esquecer apenas a pérola pequena e voltar com a agulha por dentro de todo esse material na cor vermelha. Volto e saio na última pitanga. Não pego nenhuma pérola branca e puxo. Vai ficar assim. Coloco três pérolas na agulha. Vou passar minha agulha por dentro da última pérola, da pérola vermelha e da primeira pérola branca. Puxo. Formar o desenho. Ao continuar, coloco três pérolas, porque já estou utilizando essa primeira. Coloco uma pitanga, uma pérola vermelha, uma pitanga, uma gotinha e uma pérola pequena. Puxo todo esse material para a agulha. Aqui no final, eu vou esquecer essa mini pérola e passar minha agulha voltando por dentro apenas desse material vermelho. Não passo por dentro de nenhuma pérola. Puxo. Vai ficar assim. Coloco três pérolas na agulha. E vou passar minha agulha por dentro dessas três pérolas. A última branca, uma vermelha e a primeira branca. Passo por dentro dessas três. O desenho vai ganhando forma e vou repetir esse processo até o final. A minha linha está acabando e eu vou dar um arremate para iniciar novamente. Coloquei três pérolas na agulha. Passo minha agulha por uma pérola branca, uma vermelha e a outra branca. Vou terminar de passar todas essas pérolas até chegar na pitanga. Vou jogar a agulha para o lado avesso. No lado avesso, eu dou um ponto e passo com a agulha por dentro dessa agulha que se formou. Vou dar mais um ponto e vou girar com a linha em volta da agulha duas vezes. Vou dar mais um pontinho simples para finalizar e corto o excesso de linha. Já dei um arremate inicial do lado avesso, por trás da pitanga. Agora, eu vou passar a minha agulha pela pitanga e por dentro de todas essas pérolas. Todas as brancas, por uma vermelha e mais essa branca depois da vermelha. Puxo tudo e continuo o processo. Três pérolas, uma pitanga, uma pérola vermelha, mais uma pitanga, uma gotinha e uma mini pérola. Puxo tudo para a linha. Aqui no final, eu esqueço apenas a mini pérola e passo a agulha por todo esse material vermelho, de baixo para cima. Chegando a última pitanga, eu puxo, ajeito tudo no lugar, coloco mais três pérolas, passo minha agulha por dentro da última pérola branca, da vermelha e da primeira pérola branca. Puxo. E a partir daqui, eu continuo preenchendo da mesma forma. Três pérolas, uma pitanga, uma pérola vermelha, uma pitanga, uma gota e uma mini pérola. E mais três pérolas. Vou repetir até o final. Fiz todo o processo e cheguei ao final. Coloquei três pérolas na agulha. Vou passar a agulha por dentro da primeira pérola, da vermelha e da terceira. Agora, eu vou continuar passando por dentro de todas as vezes, até chegar na pitanga. Jogo a agulha pro lado avesso do tecido. No lado avesso, eu dou um ponto. E passo com a agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Vou dar mais um ponto. E vou girar com a linha em volta da agulha duas vezes. Vou dar mais um pontinho simples pra finalizar. E corto o excesso de linho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.